As marcas importadas comemoram um crescimento de 10% nos primeiros meses deste ano. Um alívio para o setor. As 15 marcas filiadas à ABEIVA, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, registraram um aumento de 10% nas vendas de veículos nesse início de ano. Em fevereiro, foi registrado licenciamento de um pouco mais de 2.600 unidades, superando o mês de janeiro, quando foram vendidas cerca de 2.400 unidades importadas. Com relação a fevereiro de 2019, quando foram comercializadas cerca de 2.500 unidades, o aumento foi de quase 7%. Com esses resultados, o primeiro bimestre do ano fechou com alta de 2,1%. 5.700 unidades contra quase 5.000 emplacamentos de veículos importados. Com a valorização da moeda norte-americana de quase 12%, somente no período a partir de janeiro de 2020, o setor de veículos importados se esforçou ao máximo em manter os preços mais estáveis em reais. Caso permaneça a escalada de aumento do dólar, certamente os números de vendas serão afetados seriamente para baixo nos próximos meses. As cinco marcas que mais venderam em fevereiro foram, por ordem, Volvo, Kia, Land Rover, Porsche, BMW. Entre as associadas da ABEFA, que também tem produção nacional, BMW, Kaoa Cherry, Land Rover e Suzuki fecharam fevereiro último com pouco mais de 2.900 unidades emplacadas, total que representou alta de quase 15% em relação a janeiro de 2020. Por marcas, a Kaoa Cherry, com cerca de 1.900 unidades emplacadas, obteve alta de um pouco mais de 46% comparado a igual período de fevereiro de 2019. A BMW, com cerca de 640 unidades, alta de 7%. A Land Rover, com 230, retração de 7,2%. E a Suzuki, com pouco mais de 100 unidades licenciadas, queda de 38%. Em fevereiro último, ao considerar somente os veículos importados por associadas à entidade, total de um pouco mais de 2.600 unidades, o setor significou market share de cerca de 1,3%. Com pouco mais de 5.500 unidades licenciadas entre importados e produção nacional, a participação das associadas à ABEFA foi de quase 3% do mercado total de autos e comerciais leves.